E ele que me falou de você, e ele faz rapel, entendeu? Ah, por isso que vocês começaram a falar de fazer o pornô no rapel. Jamais. Dele marcar de fazer pendurado na cachoeira, o alemão falou que topa. Eu não topo, eu já fiz rapel, eu tenho medo de altura, gente. Eu tenho medo de altura, aí alemão pronto, acabou o seu sonho. Vai ter que fazer com outra pessoa, faz sozinho. Faz sozinho. Faz com outra pessoa, não tem problema. Vai lá com ele, faz uma companhia, vai lá com você pronto. Não, eu não, alemão, tá louco. Faz uma companhia, vai ficar legal. Não, eu vou nada. Esteticamente vai ficar massa. Vai ficar bonito, vai ficar massa, mas não vou não, alemão. Vai ficar lá pendurado, lá, sozinho. Então pronto, acabou o seu sonho. Acabou. Tem que perder esse medo, pô. Cara, eu tenho, assim, muito, muito. É que eu tive uns problemas quando eu desci de rapel, entendeu? Aí me deu uma traumatizada. Lá você não vai ter, o CAE é 100% seguro, o bicho... Com certeza, porra, vai se transar no rapel, velho. Você já perguntou pra ele se dá? Ele falou... Deve dar, velho. Ah, velho. Eu já vi um. Eu acho que é um boquete, vai. Eu já vi um. Eu já vi um. Eu já vi pornô. Eu também. Já? Já vi pornô. Ah, eu nunca vi, nunca vi, nunca vi. Se para até o CAE, então, no vídeo. Então, eu acho que era ele no vídeo, então. Ah, eu nunca vi, velho. Eu já vi. Tá, pode... Ai, não sei. Não sabe. O alemão... Deve dar, irmão. A gente vai lá, você vai descer, você vai ver como é que é primeiro, depois você passa pra... Se tiver um poço bem fundo... Tem, é cachoeira. Tá, mas é fundo, fundão. Se eu cair, eu caio lá. Se cair, mergulha e não dá nada. Então, não, se for assim... Não cai, mas não tem como cair, assim. Não tem, não tem mesmo. É porque, tipo, é muito seguro. Nunca ninguém caiu, né? É que quando eu fui, gente, no final, era negativo, tá ligado? Não tinha pé, era só no braço. E aí, o meu cabelo prendeu no bagulho, velho. Foi foda. Então, eu tinha que prender, o filho da mãe não falou nada. Ah, e deu um trabalho, hein, pra tirar? Meu, eu fiquei presa lá em cima. Aí, eu comecei a ficar desesperada e, tipo, eu não tava com o pé na parede, eu tava na parte negativa. Aí, eu fiquei, tipo, pendurada com o cabelo assim, eu não conseguia mexer porque o meu cabelo tava no rolinho que tem lá. Sei. Tinha enrolado tudo. Nossa, que loucura. Alguém desceu pra te salvar. Não, eu tive que arrancar o meu cabelo mesmo. Cortei. Ficou preso no bagulho e você não conseguiu arrancar. Fiquei preso no cabelo. Eu arranquei, eu cortei o cabelo, né? Não, não, tirar, né? Eu arranquei, tipo, lá. Não, mas o instrutor era mau, o instrutor, hein? Pra caraca, meu. Era mau. Não era o Caí, né? O Caí tá 15 anos só. Não, não, sim. Se for indicação... É indicação boa, sabe? Então, pronto. No máximo, fica só sem um dread, só. Só um, perde só um. Só um, tá até suave. Tá tranquilo.